O outro caso de agressão envolve a esposa de um coronel da Polícia Militar, que, aliás, através de uma nota, negou que estivesse foragido. Nájila Fernandes traz detalhes no Jornal do Piauí. Nájila, boa tarde para você. Esse caso também está sob análise, tanto da PM quanto da Polícia Civil. Exatamente, Joelson. Boa tarde novamente a todos. Trata-se do coronel Antônio Cordeiro Ribeiro da Silva. Ele negou as acusações de que teria agredido a companheira dele. Esse caso, toda a imprensa noticiou nessa segunda-feira. Além de negar, ele também procurou uma delegacia e fez o boletim de ocorrência, dizendo que ele foi quem sofreu agressões. Ele que foi vítima de violência. Violência contra idoso. Ele fez isso nesta segunda-feira, dia 23. Inclusive, emitiu uma nota que também foi divulgada na imprensa no dia de ontem. E na nota, além dele falar que foi vítima de agressões físicas, também diz que foi vítima de agressões morais por parte de Andréia Barbosa da Silva. Ele também, Joelson, solicitou medidas protetivas e fez exame de corpo de delito para constatar, para comprovar as lesões sofridas. Em relação às acusações de que ele estava foragido, a gente lembra que a companheira dele, que procurou ajuda policial do 9º Batalhão, os policiais passaram a informação de que foi realizada as buscas e não conseguiram encontrar o coronel Ribeiro. Portanto, a própria polícia foi quem relatou que ele era considerado foragido, porque fez as buscas e não encontrou. Mas, sobre essa questão de que ele estava foragido, ele diz que as informações são inverídicas e incabíveis. O casal reside no bairro Primavera, na zona norte da cidade, e a companheira dele, que pediu ajuda policial, disse que era vítima de violência doméstica por parte do coronel da PM. Ele já é reformado, coronel da Polícia Militar. E a gente, inclusive, procurou, Joelson, posicionamento da própria Polícia Militar para saber, de fato, um questionamento que você também destacou ontem, o fato dele ser reformado, se, de fato, ele poderia, se fosse comprovado, a violência, as acusações da companheira, se ele poderia sofrer alguma punição, alguma penalidade por parte da justiça feita pela própria Corregedoria da Polícia Militar, ou se esse caso caberia à justiça comum, como a gente costuma falar. Mas, como você disse, ele está em andamento, está em avaliação, e se novas informações surgirem, ainda no decorrer dessa semana, certamente a imprensa também vai divulgar, Joelson. Muito obrigado, Nájela. Obrigado pelas informações, Nájela Fernandes, a respeito desse caso, nós vamos acompanhar. E é evidente que ele tem todo o direito legítimo, inclusive através de nota, falou que não estava fragido, estava lá à disposição da justiça e da polícia, o coronel apresentou as suas explicações. A delegada Bruna Verena, delegada que é especializada nesse combate à violência contra a mulher, falou a respeito de como as mulheres podem agir para procurar ajuda em caso de necessidade. A gente orienta que qualquer mulher vítima de violência doméstica, peça ajuda, procure a delegacia de polícia, ligue no 190, procure o WhatsApp em minha irmã, independentemente de quem seja o agressor, seja policial civil, militar, agente de Força de Segurança, ou qualquer outro autor. O que a gente pede é que elas procurem a polícia, não tenham medo, confiem no nosso trabalho, para que a gente possa fazer todos os trâmites legais, para provar essa agressão contra essa mulher, e levar o caso à justiça. É muito importante que as mulheres peçam as medidas protetivas de urgência. O que são essas medidas protetivas? É quando a mulher pede ao judiciário que o autor se abstenha de algumas condutas. Por exemplo, o autor não pode ir até a mulher. Se ele tiver um porte de arma, a gente consegue retirar essa arma dele. A gente consegue que ele saia do domicílio. Então, existem muitas formas de proteger essa mulher. Dentre elas, a medida protetiva de urgência, que é, inclusive, acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, pela Guarda Maria da Penha, que essas instituições, Patrulha Maria da Penha, Guarda Maria da Penha, vão até a casa da mulher, verifica se está tudo ok, se a medida está sendo cumprida, vai até a casa do agressor, verifica se ele está cumprindo. Tudo isso no sentido de dar uma maior proteção para essa mulher, dar um maior acompanhamento, e fazer com que essa mulher saia dessa situação de violência. Então, as mulheres precisam saber que existe uma rede de proteção que serve de amparo em caso de uma denúncia como essa. Então, você, que eventualmente está se sentindo desprotegida, pode apresentar a sua denúncia para que a polícia faça todo o trabalho de investigação e ofereça a proteção que você precisa. Obrigado.